E passa agora o espaço semanal de grande entrevista da TSF e do Diário de Notícias, o programa Gente que Conta. Convidado desta semana, o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto, Manuel Pizarro, entrevista conduzida por João Marcelino e Paulo Baldai. Militante do Partido Socialista, entrou na vida pública pela Assembleia da Junta de Freguesia de Ramalde. Chegou a vereador, semplor da Câmara do Porto, foi secretário de Estado da Saúde, é médico, deputado na Assembleia da República e agora candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto. Bom dia, doutor Manuel Pizarro. Bom dia, é um prazer estar aqui perante o vosso auditório. Bom dia. Como é que vê esta entrada em cena de Nuno Cardoso, candidato também à presidência da Câmara Municipal? Estabelece alguma relação entre este aparecimento súbito e a recente sondagem do Jornal de Notícias? Bem, há pelo menos uma relação temporal. O candidato aparece imediatamente a seguir a essa sondagem. O que me faz pensar, ainda por cima conhecidas as relações que ele hoje mantém com a gestão da Câmara Municipal de Gaia, é que há aqui uma relação que é, aliás, muito desagradável de um ponto de vista que eu quero realçar, que tem a ver com a desconfiança que as pessoas têm hoje em relação à política. Eu acho que isso é muito exponenciado por comportamentos como este que não são comportamentos claros. Não é à última hora, há três meses, umas eleições que alguém tem um impulso súbito para ser candidato. As candidaturas, com partidos ou sem partidos, eu respeito as candidaturas independentes, constroem-se com projetos de cidadania, não podem ser projetos de poder pessoal. Está-me a dizer, a tentar dizer que Nuno Cardoso é um candidato fabricado por Luís Filipe Menezes. Não sei se é, mas parece. E na política isso tem muita relevância. E o facto de a sondagem do Jornal de Notícias ter dado Luís Filipe Menezes, como se previa, na frente com 33% de intenções de voto, mas logo muito próximo estar o Manoel Pizarro e o Rui Moreira, acha que isso terá contribuído para fazer aparecer um candidato à última hora. Sabe que nas sondagens o que é muito relevante, diz quem conhece tecnicamente esse assunto das sondagens, são as tendências. E a tendência é uma tendência clara. Há um decréscimo de sondagem para sondagem do Dr. Menezes, que era apresentado por ele próprio e como um vencedor antecipado e que me deveria fazer ao Porto uma espécie de cavalgada heróica que não tinha opositor. E ao contrário, dá uma subida paulatina da minha candidatura. Eu estou convencido que essa tendência se vai aprofundar até o dia das eleições. E percebo que os meus adversários fiquem preocupados com isso. Eu fico satisfeito, mas devo dizer que esta minha satisfação não me impele a mudar de atitude. Continuarei uma campanha de proximidade junto das pessoas do Porto, uma campanha positiva. O facto de aparecer um candidato da área socialista não o preocupa que possa haver uma divisão de votos nessa área? Eu não acho que haja mais nenhum candidato da área socialista. O Partido Socialista está absolutamente unido em torno da minha candidatura e não houve no Partido Socialista e naquilo que são, enfim, um debate aberto que temos com a sociedade portuguesa, nenhuma manifestação de vontade. No passado, Nuno Cardoso já teve a confiança do Partido Socialista? Nuno Cardoso foi até presidente em substituição do Dr. Fernando Gomes pelo Partido Socialista, mas depois disso já se encarregou de se afastar muito dessa visão que nós temos do mundo. Como é que olhou nessa sondagem para o seu resultado? Ele é um resultado que, apesar de ser relativamente bom, se assim se pode dizer, face às expectativas, é abaixo daquilo que é normalmente a votação do Partido Socialista do Porto. Como é que olhou para esses resultados? A tendência é positiva. Eu subi 7% em relação à última sondagem que tinha sido divulgada pelo mesmo jornal. O resultado é ainda insuficiente porque a minha ambição é ganhar as eleições e para isso tenho que ainda subir mais um pouco o queixo, que é o trabalho que estamos a fazer, que tem a ver com uma coisa que todos reconhecem e que o próprio reconheço. Eu tenho menor notoriedade que outros candidatos. Eu acho que isso exige, para isso é que serve uma campanha eleitoral, é para que eu me dê a conhecer e para que dê a conhecer aos cidadãos do Porto as minhas propostas. Há uma coisa que me dá muita alegria. Junto daquelas pessoas de quem eu sou conhecido, eu tenho uma enorme votação e é essa a minha ambição. Quando me tornar conhecido de mais cidadãos do Porto, eu seguramente estarei em condições de ganhar as eleições. Acha que Luís Filipe Menezes, cuja candidatura depende agora de uma decisão do Tribunal Constitucional, que essa candidatura se vai mesmo a efetivar e já agora, qual é a sua interpretação da lei de limitação de mandatos? Não faço a mínima ideia se se vai ou não concretizar, devo dizer a esse respeito, porque esse é um assunto dos tribunais, eu tenho total respeito pelas decisões dos tribunais, mas a mim satisfaz-me muito não estar envolvido nesse problema. Eu estou completamente à vontade para concentrar toda a minha iniciativa e toda a minha disponibilidade na construção de um projeto participado para a cidade do Porto. Mas qual é a sua interpretação da lei? Eu acho que a lei de limitação de mandatos, para ser séria, tem que ser uma limitação absoluta. Mas, francamente, não quero interferir naquela que é uma decisão dos tribunais, sobretudo porque neste caso concreto eu sou participante de uma circunstância concreta em que sou parte ativa nessa decisão. Eu acho que tem que ser os tribunais a decidir. E já agora acha que Luís Filipe Menezes tem perdido intenções de voto nas sondagens, que poderá ser essa a razão, o facto de estar permanentemente envolvido numa discussão sobre a legitimidade da sua candidatura? Eu tenho a expectativa de que tenham sido outros candidatos, nomeadamente eu, que temos ganho nesse espaço. E tenho a convicção de que estas eleições no Porto vão pôr em confronto dois projetos muito distintos. E que o meu projeto político é o projeto mais adequado para a cidade do século XXI e para a região do século XXI. Dois ou três? Que é o... sim, enfim, eu olho com simpatia a candidatura de um cidadão independente, mas que é um cidadão da área política do PSD e do CDS. Este é apoio de um destes partidos, que é o partido do governo. Mas a proposta política de Luís Filipe Menezes não parece ter nada a ver com a de Rui Moreira. Ou seja, sendo da mesma área política, parecem dois projetos diferentes. Para si, sim ou não? Sim, mas acho que não são suficientemente diferenciadores em relação ao meu projeto. O meu projeto é que é muito distinto do projeto deles. E é um projeto muito assente numa ideia de prioridade às pessoas. E prioridade às pessoas no mundo atual quer dizer sobretudo prioridade à economia, porque da economia depende do emprego, e prioridade à coesão social, que não é independente da economia e do emprego. E como é que se faz isso do ponto de vista local? Estando o país como está, com a governação do PSD e CDS, como é que um presidente da Câmara pode mudar isso neste território? Eu acho que pode mudar porque existe hoje uma enorme competitividade territorial, que aliás não é um fenómeno nacional, é um fenómeno internacional. E as cidades têm não só a possibilidade, mas como a obrigação de competir pela atração de atividade económica. Eu acho que no caso concreto da cidade do Porto, há uma visão de mais curto prazo, que está voltada para o turismo, para o comércio muito relacionado com o turismo, e para a reabilitação urbana, e eu tenho a esse respeito ideias muito claras, isto é, são atividades fortemente indutoras de emprego e de crescimento económico, e há uma visão de mais médio prazo, que tem a ver com o aprofundamento da relação com o ensino superior, com a Universidade do Porto, com o Politécnico. O Porto tem uma enorme concentração de capacidade de inovação nestes domínios, e a Câmara pode ajudar muito como catalisador à criação de condições, para que daqui nasça uma nova economia, e que essa nova economia tenha vantagens em instalar-se no Porto, bem, e quando diz no Porto, falo da área metropolitana, não falo apenas da cidade. Mas estaremos sempre a falar de consequências a médio e longo prazo, nunca no imediato. Sim, algumas delas muito no imediato. Está a falar da requalificação urbana? Uma proposta da requalificação urbana e de propostas associadas àquilo que pode ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O meu projeto, que é mesmo minimalista, alguns acusaram-me disto, mas é para ser minimalista, de reabilitação do mercado de bolhão, sem transformar o mercado de bolhão numa espécie de centro comercial com um desenho antigo, que é um projeto com um curto investimento, mas que recupera o bolhão, cria 300 a 400 novos postos de trabalho. O meu projeto para criar pequenas empresas de inserção, que recrutando para os seus postos de trabalho, pessoas que estão hoje a receber rendimento social de inserção, ou a receber subsídio de desemprego, que faça com que haja jardins bonitos, bem arranjados nos bairros camarários, e nos bairros camarários a soma dos jardins são 70 hectares, é um parque da cidade que está ao abandono nos bairros camarários, permite criar entre 120 a 150 postos de trabalho. Portanto, há um conjunto de iniciativas concretas que criarão postos de trabalho a partir da dinamização de atividade que é útil à cidade e aos cidadãos e que não aumenta a despesa pública do município. E quanto à política fiscal, ouvimos esta semana o atual Presidente da Câmara anunciar que ia propor uma descida de 10% no IMI. Ter contas boas permite a uma Câmara poder jogar com a fiscalidade. Como é que olhou para esta proposta que foi anunciada por Rui Rio, de descer 10% no IMI? É uma proposta favorável que só peca por tardia. O Partido Socialista propôs na Câmara e na Assembleia Municipal, quando foi discutido o orçamento para 2013, uma redução do IMI para 0,35, agora a redução é feita para 0,36, enfim, é muito próximo desse valor. Eu acho que nós temos até que estudar uma perspectiva mais audaciosa, porque o que acontece é que a reavaliação das casas para efeitos do pagamento deste imposto que tem sido feita conduziu a um tal aumento do encargo fiscal sobre as famílias, que provavelmente a margem de manobra é maior e nós devemos ambicionar uma baixa do imposto para o mínimo que é legalmente permitido, que é o 0,3, e é essa proposta que estamos a estudar para o futuro, sem deixarmos de acompanhar esta medida transitória. Aliás, o próprio Presidente da Câmara disse que ainda havia folga para se ir mais longe e é essa folga que nós pretendemos utilizar em favor do Porto como um cenário mais atrativo para as pessoas. Já que falou de Rui Rio, que balanço faz deste triplo mandato que está a chegar ao fim? Eu acho que o balanço, sem deixar de integrar elementos positivos, entre os quais o facto da Câmara fazer os seus pagamentos a tempo pioras, eu não acho que isso seja nada secundário, acho que isso é muito relevante. E aí é um exemplo no país até. Desse ponto de vista é um exemplo, mas é um exemplo acompanhado por dezenas de outros municípios. O município do Porto paga as contas em média abaixo de 20 dias, mas há muitos municípios que pagam nesse prazo, até há quem pague em menos tempo. Portanto, não é exemplo único, é um exemplo mais falado, em função da dimensão real e simbólica do Porto, mas não é exemplo único. Mas eu quero dizer que globalmente... E também em função da herança que o Rui Rio tinha recebido na Câmara do Porto. Eu acho que a herança não era assim tão má. Em termos de... A herança não era assim... A mesma herança em matéria financeira não era assim tão má. A herança tinha sido, houve ali um desequilíbrio relacionado com as obras, quer da Porto 2001, quer com as obras relacionadas com o Euro 2004, mas acho que estes são casos concretos em que a cidade beneficiou muito dessas obras. Mas ia acabar de fazer o balanço do que é que pensava... Eu acho que o balanço globalmente nós temos que o considerar muito negativo. Isto é, hoje a cidade do Porto é uma cidade mais pobre, é uma cidade mais desigual, é uma cidade profundamente desestruturada do ponto de vista urbano, é uma cidade onde a cultura deixa de ter a visibilidade... A requalificação dos bairros não merece nenhum acento positivo. A requalificação dos bairros é um outro aspecto positivo desta gestão, embora tenha ficado muito aquém daquilo que é necessário. O senhor continuaria ou continuará esse trabalho? Não, eu melhorarei esse trabalho, não é apenas a ambição de continuar. Porque se visitar comigo os bairros do Porto, e eu tenho visitado muito intensamente os bairros do Porto, eu verifico muitos casos em que a requalificação exterior das casas não correspondeu à melhoria das condições de vida das pessoas que estão no interior das casas. Em muitos casos, as casas continuam cheias de infiltrações de umidade, cheias de problemas estruturais, que eu acho que são suscetíveis a ser melhorados. Acompanha esta reivindicação coletiva de muita gente na cidade do Porto em relação às verbas que faltam receber, ou não? Eu acho que isso é absolutamente evidente, que o Porto tem sido muito prejudicado em relação à destruição das verbas, e é absolutamente evidente que, nomeadamente no caso da requalificação urbana... Estamos a falar das sedudas, não é? Sim, sim, ele tem uma tal dimensão na cidade do Porto, as necessidades de requalificação, que é uma asneira estratégica do governo, é a ideia de que o Estado português não tem nada a ver com isso, isso não tem pés nem cabeça. É muito importante para o Porto, mas ser importante para o Porto não faz com que seja menos importante para a região norte, ou para o país, a requalificação urbana da cidade. O que é considerado um refinado exemplo de hipocrisia política a carta que Rui Rio enviou para... Não, não. Que o Dr. Filipe Menezes enviou para o governo. Não, não, em relação, mas é... A reação do Luís Filipe Menezes é essa carta? Considerou essa reação do Luís Filipe Menezes uma refinada para o governo? A reação do Dr. Luís Filipe Menezes foi enviar uma carta de vez para enviar uma carta ao Ministério das Finanças. E achou isso uma boa ideia? Ora, eu só quero chamar a atenção para que no dia da Assembleia Geral da Seru, na qual todos os documentos em apreciação foram chumbados pelo delegado do governo, nesse dia, mal acabou a reunião, a Comissão Política Conselhia do PSD, que é o principal suporte na cidade da candidatura do Dr. Menezes, emitiu um comunicado a apoiar essa posição do Iru e a verberar a gestão da Seru. Ninguém me pode convencer que uma coisa não tem a ver com a outra e que a mudança de atitude não tem apenas a ver com o facto de se ter constatado agora que a cidade do Porto não permitirá, de forma, enfim, menor, esta menorização, este ataque que lhe é feito por parte do governo. Manuel Pizarro. A candidatura à Câmara Municipal do Porto. As candidaturas, com partidos ou sem partidos, eu respeito as candidaturas independentes, constroem-se com projetos de cidadania, não podem ser projetos de poder pessoal. A Azevedo Solicha está absolutamente unida em torno da minha candidatura. Tenho menor notoriedade que outros candidatos. Eu acho que isso é absolutamente evidente que o Porto tem sido muito prejudicado em relação à destruição das verbas. Precisamos de haver aqui um espaço para falar também de si enquanto elemento do Partido Socialista. Na formalização da sua candidatura, além de António José Seguro, viram-se pessoas como Francisco Assis, Augusto Santos Silva. Para além desse, digamos, esse aparecimento formal nesse ato, sente-se verdadeiramente apoiado pelo PS? Eu não poderia ser candidato se não fosse verdadeiramente apoiado pelo PS. Isso não é possível numa cidade com a representação nacional, que é a cidade do Porto. Eu sou, claro, uma escolha dos socialistas portuenses e tenho muito orgulho em ter sido escolhido pelas pessoas que são do PS e pelas pessoas que não são do PS, da cidade do Porto. Mas tenho o total apoio e sinto no cotidiano o total apoio de todo o Partido Socialista. Que relação tem com o secretário-geral do seu partido? Eu sou amigo do António José Seguro há umas décadas e tenho uma relação que, além de ser uma relação política formal, claro, é uma relação de amizade pessoal que nos une muito. Quando se olha para as autárquicas dentro do PS, não se olha, obviamente, só para o Porto. Olha-se, de uma forma geral, qual é o objetivo do partido contra si? Qual é que deveria ser? Aumentar o número de câmaras? Isso é possível? Sim, acho que não é apenas aumentar o número de câmaras, é ganhar o maior número de câmaras. Eu acho que, apesar de tudo, na noite das eleições autárquicas há uma contagem que os cidadãos fazem, e sobretudo que os meios de comunicação social fazem, mas se torna perceptível. Há um número de candidaturas independentes que cresceram muito em relação às eleições anteriores. Face às coligações PS-DCDS, esse é um objetivo possível? Aumentar o número de câmaras do PS? Ter um maior número de câmaras em relação ao PS-DCDS. Acho que esse objetivo é possível. Depende porque as candidaturas independentes perturbarão algum espaço do Partido Socialista, mas também perturbarão o espaço do PS-DCDS. Por exemplo, em Sintra, é o PSD que está em causa com a candidatura independente e da UPS. A política é muito gestão das expectativas. Não acha que se está a gerar uma expectativa de que o PS terá uma vitória com uma dimensão significativa nas autárquicas e que isso pode vir a prejudicar o Partido Socialista na leitura que se fizer nessa noite sobre quem ganhou e quem perdeu? Eu aqui quero misturar a componente nacional com o componente local. Eu estou muito convencido que o Partido Socialista vai vencer as eleições no Porto e que se contribuirá muito para uma leitura nacional de uma grande vitória do Partido Socialista. Como é que o senhor olhou para esta recente iniciativa do doutor Mário Soares de tentar aproximar, através de uma conferência que se chamou Libertar Portugal da Austeridade, forças que têm estado desavindas, forças sociais, forças sindicais, forças políticas, neste caso o PCP e o Bloco de Esquerda. Acha que é uma iniciativa com alguma utilidade ou é uma utopia que se esgota ou que se esgotou naquele conclave? Eu acho que a ideia da aproximação das forças de esquerda, sobretudo numa circunstância tão dramática como aquela que o país vive, com uma governação tão insensível, tão brutal do ponto de vista social como esta que temos neste momento, é uma aspiração louvável. Na prática, esse objetivo revela-se muito difícil. Eu próprio fiz no Porto um grande esforço para que houvesse uma coligação de esquerda e, infelizmente, nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda estiveram disponíveis para essa coligação. O Bloco de Esquerda, apesar de tudo, com uma atitude genérica mais favorável, mas quando se chega ao momento de nós nos podemos sentar a uma mesa e construir um programa comum, a verdade é que vêm ao de cima todos os médios e grandes sectarismos que ao longo da história dividiram a visão de esquerda sobre o mundo. Eu acho que é pena para as pessoas que podiam ser beneficiadas com esta aproximação da esquerda, mas eu tenho que concluir que a esquerda em Portugal, a esquerda com aspiração a influir na vida das pessoas, acaba por ser o Partido Socialista e o esforço do Partido Socialista para se abrir à sociedade. Portanto, não vê que naquele campo esteja, eventualmente, um futuro parceiro para uma maioria de governos com o PS. Só se ocorrer em profundas mudanças na forma dos outros partidos de esquerda avaliarem a governação. Este encontro organizado por Mário Soares poderia servir para condicionar a liderança socialista como aconteceu em 94, quando António Guterres se preparava para disputar eleições e Mário Soares organizou o Congresso de Portugal. Eu vejo a participação do Dr. Mário Soares sempre como um esforço para ajudar a liderança socialista e não para condicionar. E acho que foi isso que ele procurou fazer e acho que é absolutamente notável que alguém com a idade e o estatuto do Dr. Mário Soares mantenha aquela compatibilidade e aquela capacidade de querer influir no cotidiano. A verdade é que nem em 94 nem neste encontro lá foram os líderes socialistas. António Guterres na altura saiu para o estrangeiro e António José Seguro também arranjou o que fazer desta vez. Porque porventura o Partido Socialista quando está na disputa concreta do espaço político tem outras responsabilidades que condicionam essa forma de aparecimento mas há muitas pessoas do Partido Socialista que estiveram presentes nesse encontro e que se associam a esse esforço embora eu deva dizer que do meu ponto de vista pessoal a minha visão sobre a organização do sistema político é um pouco mais moderada do que aquela que foi transmitida nesse encontro. José Sócrates a cujo governo pertenceu ainda é um fantasma que hoje em dia assola o Partido Socialista ou essa fase está terminada? Acho que como fantasma não assola o Partido Socialista nenhum acho que voltou a ser uma voz ouvida ou que se procura fazer ouvir na sociedade portuguesa e aquilo que eu tenho notado até com alguma surpresa porque eu não ignoro o que há hoje ainda que durante muitos anos e muito tempo persistiu uma certa hostilidade em relação àquilo que foram sobretudo os últimos tempos da revelação dos José Sócrates governo do qual eu fiz parte como já realçou a verdade é que eu verifico que há hoje cada vez mais portugueses desejosos de ouvirem essa explicação e até ouvi recentemente gente ligada a outras forças políticas estou-me a lembrar do António Louros Xavier ou do Pacheco Pereira corroborarem algumas das análises do José Sócrates sobre alguns dos aspectos da vida política que nos conduziram à situação que hoje vivemos Mas na parte que diz respeito ao Partido Socialista o Partido Socialista convive bem com o regresso mediático do seu antigo líder Eu acho que sobretudo desde o último Congresso que plasmou uma absoluta unidade uma muito maioritária unidade e acho que é uma unidade sincera uma unidade que foi traduzida por uma intervenção política livre de várias das grandes figuras do Partido Socialista Claro E esse Congresso acabou com a tendência de António Costa? Isso nunca se pode nunca existiu uma tendência de António Costa para que se possa acabar com o António Costa O António Costa é uma grande figura da vida política portuguesa é uma grande figura Porque falo mais das pessoas que estavam à volta dele do que dele próprio Eu acho que há muitas pessoas do Partido Socialista que consideram o António Costa uma grande figura e uma reserva para o futuro agora nada disto nos inibe de termos uma enorme hoje uma enorme unidade construída em torno do atual secretário-geral acho que é um problema que não se coloca no médio prazo Logo no princípio do próximo ano vêm aí as eleições europeias abril, maio, por aí Pode ser que antes haja eleições legislativas José Sócrates dava um bom cabeça de lista a umas eleições europeias Eu acho que não faz nenhum sentido que o José Sócrates volte hoje à vida publicativa Eu estou muito convencido que o Partido Socialista vai vencer as eleições no Porto e que se contribuirá muito para uma eleitora nacional ter uma grande vitória do Partido Socialista Eu vejo a participação do Dr. Mário Soares sempre como um esforço para ajudar a liderança socialista e não para condicionar Nunca existiu uma tendência de António Costa para que se possa acabar com António Costa Não faz nenhum sentido que o José Sócrates volte hoje à vida publicativa O que vale se faz destes dois anos da coligação governamental numa cinta O que vale se é que faz? É uma desgraça que se abateu sobre o país Eu acho que um governo que persiste numa ação política depois da demonstração quantitativa do insucesso há uma demonstração qualitativa que nós vemos no sofrimento das pessoas e eu não passo por cima dessa demonstração mas há uma demonstração quantitativa o objetivo era compor o déficit o déficit não tem conserto o objetivo era diminuir a dívida a dívida pública está cada vez maior o objetivo era não degradar a situação social e económica a situação social e económica atingiu um ponto de degradação absoluto e a única ideia do governo é duplicar triplicar aumentar a dose da mesma política da mesma obsessão austeritária mas não é verdade também que um dos objetivos era conseguir voltar aos mercados com juros que sejam possíveis pagar os tais juros abaixo de 7% como dizia o antigo o regresso aos mercados apesar da sua relevância tem que ser lido como instrumental se o regresso aos mercados significa que a situação do país se degradou a um tal ponto que uma grande parte dos portugueses não tem nenhuma expectativa razoável de vida com qualidade no seu país esse regresso aos mercados não tem nenhum significado para essas pessoas eu acho que é possível explicar esse regresso aos mercados às pessoas que estão desempregadas às pessoas que não têm comida em casa para comer eu hoje almocei numa instituição de solidariedade do porto e as pessoas contaram de cada vez mais pessoas que aparecem nas chamadas sopas dos pobres nas iniciativas para comer pessoas da classe média que não têm dinheiro para comer em casa eu não sei qual é o significado para essas pessoas que têm o regresso aos mercados eu tenho visto ou tenho ouvido a linguagem do governo apesar de tudo a mudar um pouco o senhor também faz essa análise de que o governo está a querer inverter o seu discurso e também as suas políticas eu acho que é uma mudança que só se vê mesmo no discurso que ninguém vê ninguém no governo a mudar nada de substancial na ação política em sede do próximo orçamento para 2014 em função também de algumas alterações que possam vir a acontecer brevemente na Europa e elas estão a começar a ser discutidas pensa ou não acredita ou não que em outubro vai estar a discutir um outro tipo de orçamento João Marcelino se isto fosse o domínio da racionalidade essa interpretação essa é a resposta que a sua pergunta conduz era uma resposta lógica mas isto não é o domínio da racionalidade porque nós estamos perante um governo que confrontado com o facto de haver um milhão de desempregados 400 mil desempregados a mais em dois anos deste governo a ideia que lhes ocorre é despedir 30 ou 40 mil funcionários públicos estamos perante um governo que confrontado com o facto que as pessoas não encontram emprego aquilo que faz é modificar as leis para facilitar as condições em que os patrões podem despedir os trabalhadores isto é tudo completamente irracional e este governo está dividido entre a obsessão ideológica talvez se possa dizer neoliberal isto é de total abandono dos mecanismos de proteção coletiva que nós criámos ao longo do último século por um lado e por outro lado a total incompetência de uma parte dos governos mas aceita que nesse domínio social há remodelações a fazer há profundas reformas a fazer mas onde estava o PSD quando no anterior governo quis fazer reformas por exemplo no setor da saúde onde eu fiz parte eu nunca os vi apoiar em nenhuma das reformas que nós quisemos fazer também foi o PS que iniciou esse movimento e depois também deixou cair o ministro que iniciou essas reformas a seguir ao ministro que iniciou essas reformas que foi aliás um grande ministro da saúde veio um ministério que continuou procurou continuar as reformas anteriores e acho que continuou as reformas anteriores e nessa altura sempre estiveram contra todas as reformas mesmo as que tinham sustentação técnica que eram publicamente discutidas e debatidas e o PSD esteve sempre contra porque dizia que eram medidas a mais que já se tinha ido longe de mais veja no que deu para resumir o senhor não acredita que este governo chegue ao final da legislatura? eu acho que não acredito eu nem acredito a nenhum português que analise seriamente quais são as condições em que se governa mas como é que isso pode acontecer se o presidente da república entende que eleições agora não seriam boas para o país por outro lado há uma maioria que ainda é a maioria de facto no parlamento como é que se pode chegar a eleições antecipadas num quadro destes? o governo tem neste momento toda a legitimidade formal mas já está muito longe de ter a opinião maioritária do país e eu suspeito que na noite das eleições com a vitória do Partido Socialista no Porto vão acontecer coisas muito importantes na vida política nacional acredita que se vai repetir a teoria do Pantan e que o governo vai por sua própria iniciativa desfazer a coligação eu acredito que a demonstração eleitoral autárquica embora eu reconheça que nas eleições autárquicas há dinâmicas que não são exatamente as dinâmicas nacionais mas há também uma repercussão da situação nacional sobretudo nos grandes centros que a demonstração nas eleições autárquicas da profunda rejeição que esta política do governo hoje gera na maior parte dos cidadãos vai ter um enorme impacto mas isso remete precisamente para o tempo das próximas eleições elas deveriam ser em outubro como sabe é o governo que cabe marcar as eleições há quem diga que o governo se prepara para as marcar para o final de setembro ou seja para que as eleições decorram antes antes do final antes da discussão do orçamento de Estado o que é que pensa disso? ou se tem alguma informação disto? o governo já fez já alinhou nessa aliás nessa altura não o governo mas o PSD e o CDS fizeram essa experiência um bocadinho salou-ia na marcação das eleições regionais nos Açores os resultados estão à vista não adianta de nada tentar fazer dos eleitores parvos porque os eleitores compreendem muito bem as dinâmicas que estão aí subjacentes o normal é que estas eleições decorram no início de outubro é isso que faz os quatro anos de mandato dos atuais órgãos autárquicos foi assim que aconteceu em 2005 foi assim que aconteceu em 2009 mas sabe que pode não ser assim sei que sim se agora o governo tentar utilizar o seu próprio poder de forma desequilibrada em favor da sua agenda política ou partidária e não em favor daquilo que é a normalidade do processo democrático e isso também será objeto do julgamento pelos eleitores que compreendem muito bem essa dinâmica e percebem muito bem o que é que o governo está a tentar esconder por trás dessa decisão a contestação ao governo ter subido de tom vai haver uma greve geral que une o GT a CGTP como é que vê acha que contribui a esta radicalização crescente e evidente na sociedade portuguesa vai contribuir para aquilo que é a sua expectativa de o governo não cumprir o mandato eu como cidadão vejo com preocupação a radicalização da sociedade portuguesa agora eu não acho que sejam os sindicatos que sejam os que estão digamos assim na modo baixo que mais contribuem para radicalizar a sociedade portuguesa o parlamento vai discutir dentro de poucos dias uma proposta de lei do governo que quer obrigar a que todas as entidades públicas nomeadamente os municípios publiquem na internet uma lista dos beneficiários dos apoios sociais isto é por exemplo uma lista das pessoas que no Porto têm casas nos bairros sociais eu agora tenho que publicar uma lista dizendo estes são os pobres aqueles a quem nós estamos a dar um benefício uma coisa a que eles não têm direito mas que nós estamos a dar um benefício que é a casa social fazer listas discriminar as pessoas em função das suas condições económicas isso é um governo que está a declarar guerra a uma parte significativa dos políticos se vier a ser presidente da Câmara não publico não publico lista nenhuma fica já claro seja qual for a penalização eu não publico listas das pessoas que recebem benefícios sociais eu acho que os benefícios sociais como tudo o que é dado pelo Estado deve ser sujeito a escrutínio deve haver inspeções deve haver rigor na atribuição dos benefícios sociais recuso completamente a ideia da discriminação e da estigmatização daqueles que recebem apoios sociais acho que isso é uma ideia totalitária quase fascista sobre a organização do mundo para terminarmos esta parte da entrevista dedicada à atualidade nacional como é que o senhor olha para para a função presidencial o presidente da república é hoje um fator de união ou de divergência entre os portugueses é que no partido socialista não se percebe muito bem qual é que é a posição dominante de fato do presidente da república sabe que eu assisti ao discurso de tomada de posse deste segundo mandato do professor Cadácio Silva e fiquei nesse dia profundamente desgostoso e profundamente impressionado eu acho que o senhor presidente da república fez uma opção que é uma opção muito prejudicial a ele próprio à dignidade da função presidencial e ao país que é a função de querer fazer um ajuste de contas em relação ao passado nesse caso em relação ao passado daquele processo eleitoral presidencial e eu acho que esse pecado original marcou de forma provavelmente inapagável este segundo mandato em que o senhor presidente não tem sido capaz de ser o árbitro acima das disputas nacionais e deixou de ser um referencial de união do país e por isso é que cada vez que o senhor presidente da república hoje fala gera um acordo de protestos de um lado ou do outro e não gera a necessária coesão nacional que a função presidencial pressupõe Manuel Pizarro a atualidade nacional nós temos perante um governo que confrontado com o facto de haver um milhão de desempregados 400 mil desempregados a mais em dois anos deste governo a ideia que lhes ocorre é despedir 30 ou 40 mil funcionários públicos mas onde estava o PSD quando no anterior governo quis fazer reformas por exemplo no setor da saúde onde eu fiz parte não adianta de nada tentar fazer dos eleitores parvos fica já claro seja qual for a penalização ou não publico visto as pessoas que recebem benefícios sociais é o menos conhecido dos grandes candidatos daqueles que pode chegar à vitória vamos agora tentar dá-lo a conhecer aos ouvintes da TSF e aos leitores de diário de notícias o que levou a avançar com esta candidatura a iniciativa foi sua ou foi do Partido Socialista a iniciativa foi como não podia deixar ser minha e do Partido Socialista esta é uma conjugação de vontades mas alguém não primeiro passa ou houve a galinha sim é muito difícil de saber houve muita gente do Partido Socialista que me estimulou no Partido Socialista e fora do Partido Socialista que me estimulou a candidatar e havia uma vontade minha de me candidatar eu sou um cidadão de Porto vivi toda a minha vida na cidade de Porto estudei nas várias escolas públicas da cidade tenho um percurso profissional feito no Porto eu sou médico no Hospital São João tenho um enorme orgulho disso tenho consultório na Baixa de Porto mesmo junto à Câmara Municipal da cidade e sou desde muito jovem um participante ativo em vários movimentos cívicos na Associação de Estudantes da minha Faculdade em associações juvenis em vários movimentos é um médico que é político ou um político que é médico? sou um médico transitoriamente emprestado à política mas continuo a exercer? continuo a exercer me decido tenho muito orgulho nessa minha atividade médica porque acho que é uma atividade que inspira a minha ação política um médico alemão da segunda metade do século XIX muito conhecido de quem está domedecido é claro um senhor chamado Virchow que dizia que a política é a medicina em larga escala e eu gosto de aplicar essa ideia de que através da ação política eu posso dar a ideia de fazer bem às pessoas e de ajudar que as pessoas sejam mais felizes a uma escala maior e mais coletiva não me diga que também faz descontos no preço das consultas não, não aquilo lá do consultor só há dois preços os que pagam há muitos que não pagam mas não existem preços intermédios porque o que nos estava a dizer quase que se pode dizer que a sua especialidade clínica é a política não, não a minha especialidade clínica é a medicina interna que é a mais abrangente das especialidades médicas que exige um grande esforço de estudo e de abordagem dos doentes e que exige abordar os doentes numa perspectiva global é assim que eu pretendo abordar os problemas da sociedade portuguesa numa perspectiva global quando e como começou a sua ligação ao Partido Socialista eu quando era muito jovem fui militante da juventude comunista essa é uma parte da minha biografia que eu não renego eu aproximo-me do Partido Socialista porque era muito amigo de um grupo de pessoas que a certa altura se candidataram à junta de freguesia de Ramal que é a minha freguesia no Porto pelo Partido Socialista e que me vieram convidar para um candidato independente hoje em dia alguém conhecia dessa dessa altura? não, dessa fase do Partido Socialista não, depois mais tarde eu entrei para esse grupo nessa altura já tinha acabado o curso tinha 25 ou 26 anos tinha acabado o curso e tornei-me membro da Assembleia de Freguesia de Ramal como independente para ajudar à lista do Partido Socialista e para ajudar a uma causa coletiva eu era, como já disse dirigente das associações lá da Freguesia de uma associação juvenil fazia teatro no grupo Teatro Amador lá da Freguesia que se chama Conjunto Aramático 26 de Janeiro enfim, era uma pessoa ligada à vida cívica da Freguesia e foi mais tarde aproximado do Partido Socialista em função dessa ligação a esse grupo de pessoas e depois, enfim mais tarde fui fazendo um percurso político de aproximação ao Partido Socialista que me fez entrar como militante já uns anos depois É casado? Tem filhos? Sou casado tenho uma filha de 12 anos E que tempo é que há para o Partido e que tempo é que há para a família? Eu devo dizer que a minha filha olha com alguma desconfiança para a exposição política do pai acha que as coisas estavam mais bem organizadas lá em casa quando o pai era só médico mas enfim eu faço um enorme esforço para conciliar isto da melhor forma possível e não quero utilizar apenas um cliché mas acho que o tempo não é só a quantidade de tempo também é a qualidade do tempo eu faço se estiver no Porto coisa que acontece na maior parte dos dias da semana sou eu que levo a minha filha à escola na divisão familiar das tarefas sou eu que acompanho o ensino de história ela na maior parte das coisas estuda sozinha depois há uma outra coisa que precisa de ajuda sou eu que acompanho o ensino de história e procuro ser um pai o mais próximo possível Quantos dias é que passa em Lisboa e no Porto? A minha comissão parlamentar de saúde reúne a quarta-feira o que é uma grande felicidade para mim e em semanas normais eu estou em Lisboa entre quarta-feira e sexta no Parlamento e faço o resto da semana no Porto agora a campanha eleitoral do Porto está a se tornar mais exigente e faz com que eu esteja a menos tempo do Parlamento não é possível fazer as duas coisas com a total dedicação O que é que guarda da sua passagem pelo governo de José Sócrates como se resta de Estado da Saúde? Foi uma boa experiência? Sim, há coisas que eu considero que foram muito positivas e nas quais eu sinto que o meu contributo foi muito importante tenho muito orgulho em ter ajudado a implantação das unidades de saúde familiar que revolucionaram as cuidados de saúde primárias em Portugal ter contribuído muito para o aumento da transplantação de órgãos no nosso país e ter contribuído para o aumento da transparência do sistema de saúde o melhor exemplo é porventura o sistema de gestão de inscritos para cirurgia que teve grandes melhorias e que hoje permite por via eletrónica que qualquer cidadão saiba em que posição é que está na lista de inscritos do seu hospital acho que os últimos tempos confesso que o último ano foi um ano de grande sofrimento porque o governo estava cercado numa minoria parlamentar e numa enorme hostilidade de uma grande parte da sociedade portuguesa e o aumento das dificuldades e o facto do governo ter perdido a iniciativa política tornou esse último ano de um enorme sacrifício pessoal que relação tem com o Futebol Clube Porto o seu clube passou um adepto incondicional de Futebol Clube Porto e portanto funcionam apenas como um adepto e como um adepto às vezes não muito racional um verdadeiro adepto futbolístico é claro se for eleito presidente o Porto será recebido na Câmara se for eleito presidente não tenho nenhuma dúvida que o Porto será recebido nas varandas da Câmara para comemorar as vitórias como é normal em todas as cidades do mundo em relação aos clubes dessas cidades eu considero que isso é absolutamente normal eu concordo que o mundo da política e o mundo do futebol devem viver separados têm dinâmicas próprias mas isso não significa que a cidade do Porto não se deva orgulhar de ter na cidade um clube como o Futebol Clube Porto com tanta importância nacional e internacional não sente que o seu clube não o apoia a si mas prefere um outro candidato nestas eleições do Porto? não, não, não sinto nada disto além de que o Futebol Clube Porto não tem direito de voto nas eleições agora os portistas estão convencidos que a grande maioria dos que moram na cidade do Porto vão votar em mim e acho que não há não tenho nenhuma razão de queixa da total isenção que os dirigentes do Futebol Clube Porto têm demonstrado neste processo mesmo para fecharmos esta entrevista o que anda a ler? ah, pois anda a ler umas memórias do Dr. Manuel Coelho dos Santos chamado Quando o Porto Tinha Voz é um livro de memórias do Dr. Manuel Coelho dos Santos foi um grande resistente antifascista do Porto um advogado que tinha escritório na Praça de General Alberto Delgado morreu já muito idoso há dois ou três anos e tenho até orgulho de que a última iniciativa política em que ele participou foi promovida por mim e foi uma homenagem à Dra. Beatriz Cal Brandão ele escreveu este livro de memórias que foi já publicado a título póstumo e que eu ando a ler e sobretudo é muito interessante porque ele conta com o pormenor a génese da candidatura do General Alberto Delgado que foi efetivamente uma génese portuense ao contrário daquilo que a historiografia vai revelando no meio dessa sua atividade fanética política família exercício de medicina tem ainda espaço para algum hobby alguma coisa fora desses três campos o meu único verdadeiro hobby é ler é uma coisa que me que tem sobre mim um enorme efeito acho que contribui um pouco para que nós tenhamos as vistas mais largas mas também me ajuda é a forma de eu me tranquilizar e de eu procurar ver o mundo pelos olhos é ler eu sou um leitor compulsivo para terminar há algum político que eu tenha inspirado há muitos políticos que são muito inspiradores se eu tivesse que dar um único exemplo acho que o Nelson Mandela é o político mais impressionante que eu aspiro a conhecer Manuel Pizarro a vida pessoal e profissional eu sou um cidadão do Porto vivi toda a minha vivência do Porto sou um médico transitoriamente investido à política eu quando era muito jovem fui militante da juventude comunista essa é uma parte da minha biografia que eu não renego tenho muito orgulho em ter ajudado à implantação das unidades de saúde familiar que revolucionaram os cuidados de saúde primários em Portugal são um adepto incondicional de votar o Porto o espaço semanal de grande entrevista da TSF do Diário de Notícias o programa Gente que Conta o convidado desta semana o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Manuel Pizarro uma entrevista conduzida por João Marcelino e Paulo Baldaia entrevista que pode ser ouvida de novo na antena de TSF esta noite depois da edição da Uma Hora Gente que Conta tem permanência em TSF.pt